Então, em teoria de conjuntos, tudo começa com uma função de pertencimento. A gente diz que X pertence a A, C e somente C, X é um elemento de A. E o X não pertence a A se ele não é elemento. E mais do que isso, pessoal, só tem duas opções. Ou X pertence a A, ou X não pertence a A. Não existe uma terceira possibilidade. É a lei do terceiro excluído. Por que isso é relevante? Porque se você assume que o X está em A, e as consequências disso te levam a uma contradição, então você conclui que a sua premissa inicial de que X pertence a A é equivocada. Porque ela gera uma contradição. Portanto, o X só pode não estar em A.